O cara aqui, ó 150 tudo, ei Minha edição não saiu Do do eon Batei... E vai... Quando eu começar a aquecer, eu fico com o meio de rápido pra caceta. Ok, mano. Tem cara aqui atrás. Matei. Ó, o rotor do A1 de Sniper. Ó. Ó, o rotor do A1 de Sniper. Ó. Não! Que... Eu não consigo trás a reda aqui daqui. Música Quem fala isso? Fala, fala. Ok, gente? Ó, ó. Que desa f hallucinha pra lá. Tá, gente? Aque Hanım em masque Studiu? feté, tô com vizinhoинг. Tão tendo aized. E é de sure que des opposite como estava... Obrigado.